Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Giva na Cozinha, é sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje pessoal, nós vamos preparar uma receita com um ingrediente bem diferente. Nós vamos fazer um pudim de macaíba, isso mesmo. Se você ainda não viu, assiste esse vídeo até o final porque está muito legal. E nós vamos utilizar também paçoca. Misturar macaíba e paçoca vai dar um sabor incrível e eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, eu já vou te pedindo para você deixar o seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e vamos embora para o vídeo. Aqui estão os ingredientes para a nossa receita. Deixa eu mostrar para vocês cada um deles. Olha só pessoal, como eu falei, a macaíba, a polpa de duas macaíbas, aqui onde eu moro é bem fácil de encontrar. Você encontra até no mercado já assim cortadinho para vender, tá bom? Vamos utilizar também a paçoca. Aqui está, aqui eu tenho quatro paçocas, porém eu não vou usar todas as quatro. Por quê? Na receita também vai leite condensado. Como o leite condensado é bem doce e a paçoca também é muito doce, a gente vai dosar direitinho para não ficar muito enjoativo, não ficar muito doce. Vamos dar início à receita fazendo primeiro o suco de macaíba. Vamos colocar a polpa das duas macaíbas aqui no liquidificador. Vamos acrescentar a água e vamos bater para fazer o suco. Já batemos a macaíba, agora eu vou coar. Nessa parte de coar eu vou coar, já vou voltar preparando o pudim. Aqui está, pessoal, o suco da macaíba já pronto. E para fazer a receita, nós vamos utilizar a mesma quantidade da caixinha de leite condensado. Ou seja, o tanto que é de leite condensado, nós vamos utilizar também de suco de macaíba, tá certo? Vamos colocar aqui no liquidificador. Olha só, esse é amarelo, gente. Vamos adicionar o leite condensado. Peguei uma colher para não desperdiçar nada, né, pessoal? O leite condensado está bem caro, não pode desperdiçar, não. Vamos adicionar os três ovos, com cuidado, para não fazer sujeira. Em seguida, nós vamos colocar a paçota. Eu vou colocar essa que está quebradinha aqui. E vou colocar uma inteira. Pronto, eu acho que é o suficiente. Senão vai ficar muito doce, como eu já falei para vocês. Vamos tampar o nosso liquidificador e vamos bater novamente. Terminei de bater o nosso pudim. E para ele não ficar com gosto de ovo, qual é a dica, Giva? É deixar o liquidificador batendo de quatro a cinco minutos, tá? Aí não vai ficar com aquele gosto de ovo o nosso pudim, tá certo? Vamos tirar daqui e vamos levar para a forma. Aqui está a nossa forma, já está com a calda. Para fazer essa calda aqui, pessoal, eu utilizei uma xícara de açúcar e meia xícara de água. A gente deixa o açúcar dissolver por inteiro. Depois, vai acrescentando a água aos poucos, até ele ficar líquido, assim, dessa forma. Desse jeito aqui, dá menos trabalho para desenformar quando você tirar o pudim do forno, tá bom? Vamos colocar aqui. Olha só, gente. Se está gostando da receita, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e de ativar o sininho de notificações. E eu vou deixar aqui, passando no card, um suco de macaíba que eu fiz. Na verdade, são dois sucos de macaíba que você vai amar. Agora, vamos cobrir o nosso pudim com papel alumínio. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Eu não sei quanto tempo vai durar para assar, então, no final, quando eu retirar do forno, eu falo aqui. Aqui está o nosso pudim, pessoal. Eu acabei de tirar do forno. Olha como ficou bonito. Agora, eu vou deixar esfriar um pouco e vou levar para a geladeira por duas horas, para só, então, desenformar. Ah, lembrando, pessoal, que eu deixei ele no forno por 45 minutos, tá bom? Olha isso, gente. Depois de duas horas na geladeira, chegou a hora de desenformar. Vamos desenformar o nosso pudim, pessoal. Colocou o prato aqui. Virou. E... Olha só, pessoal, o nosso pudim como ficou. Agora, agora nós vamos finalizar. Vocês lembram que sobrou duas paçocas, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa paçoca e vamos quebrar ela aqui por cima. Fazer uma decoraçãozinha assim. E vamos jogar aqui por baixo também, aqui no canto. Prontinho, pessoal. E olha só nosso pudim de macaíba com paçoca. Que maravilha, como ficou bonito esse pudim, hein, gente? E olha só, pessoal, o nosso pudim como ficou. Olha que maravilha. Nosso pudim de macaíba com paçoca. Ficou muito bonito. Eu acho que eu mereço o seu like depois de fazer um pudim desse, hein? Acho que eu mereço o seu like, mereço a sua inscrição. Mereço que você ative o sininho de notificações. E mereço que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos divulgar o meu trabalho e ajudar o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!